Smile and Learn Tecno Tecno vem da palavra tecnologia, já que para criar este tipo de música, são usados elementos tecnológicos. Este gênero musical começou nos anos 80 nos Estados Unidos e na Alemanha, e rapidamente se popularizou pelo resto do mundo. A música Tecno é muito rápida e repetitiva, e usa sons produzidos eletronicamente com programas de edição de áudio, sintetizadores e sequenciadores. Também são utilizadas melodias e canções de outros gêneros musicais, que se adaptam a este tipo de música que é muito divertida. Eu só tenho vontade de dançar quando ouço esta música. E vocês? Quantas coisas aprendemos em um único vídeo? Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo. Inscreva-se no canal.